Porra! Leão Barrado! Leão! Porra! Eu te amo, caralho! Vamos! Caralho! Bora! Forra! Bora Smarto! Abertura 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 Com controle emocional, sem perder a cabeça Vamos ser aguerridos, mas com mente gelada. Vamos aproveitar nosso jogo aéreo. Aproveitar o jogo truncado de pegadas. Uma bola parada bem executada. Está bem delenada a nossa força atensiva. Vamos caprichar. Já sabe a importância dos primeiros jogos nos jogos eliminatórios. A gente já conheceu a nossa força nos primeiros jogos. Não pode ser diferente, irmão. Jogo eliminatório a gente mata no primeiro jogo logo. E depois a gente vê o que dá no segundo, irmão. Fazer um bom resultado. Estamos com a nossa torcida. Está indo apoiar na gente. Dentro deles somos nós, cara. Se a gente entrar morcegando, eles não vão vir juntos, não, meu irmão. Entendeu? Já entra finalizando, entra querendo para tu ver, mano. Os caras não levantam a gente aqui, não, porra. Acredita legal, mano. Acredita que dá, porra. Juntinho, juntinho mesmo, a gente ganha essa porra. Vambora, acredita. A gente está acreditando, porra. É alegria para jogar, mano. Esquece disso. Vontade legal, mas é alegria com a bola. Isso aí, isso aí. Entendeu? Vai para cima dos caras é a mesma coisa. Se errar a gente corre. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Está quente pra caralho. Está umco pra caralho. Os caras vão sentir, irmão. Se a gente está transpirando, imagina os caras lá. Os caras não estão acostumados, irmão. A gente treina nessa porra todo dia. A gente conhece o clima. A gente conhece o nosso campo. O campo está pesado. Os caras vão sentir. Mantém intensidade em cima dos caras. Os caras não vão aguentar a gente, velho. Vamos lá. Isso aqui é a nossa final. Decidimos o campeonato no primeiro jogo. Não vai ser diferente. É no primeiro jogo, rapaziada. Vamos fazer as tuas partes bem feitas. Saber construir, jogar com inteligência. Mas saber neutralizar bem os pontos fortes deles. Saber neutralizar. Pressiona, vai, pressiona. Ninguém vai jogar pressionado. Pressiona de cara, mano. Eles vão errar. Pressiona, pressiona, pressiona. Continua até a pegar, mano. Pressiona junto aí. Está bem negado. Pressionando, sai curuá. Marga empurruxou. E assim por diante. Um atrás do outro. Um inteiro no outro. Organizadinho todo mundo. Os caras sabem que vão ter cagão queijo para ganhar de nós hoje aqui, velho. Os caras sabem que vai ser foda hoje para ganhar de nós aqui, irmão. Os caras sabem que não vai ser fácil, irmão. Não vai ser fácil mesmo, não. Hoje aqui é nóis, velho. Hoje aqui é nóis. É aquele acordo que a gente sempre fez dentro de casa, irmão. Os primeiros 15, 20 minutos nós estamos preparados para sufocar eles, irmão. Nós vamos trazer a torcida para a gente, caralho. Nós vamos trazer a torcida para a gente. Nós vamos inflamar isso aqui hoje, porra. Isso aí. Isso aí. Bora. Lembra, ser competitivo. Ser competitivo, aguerrido. Não perde dividida. A bola parte em duas, mas não perde dividida. Certo? Mas não perca a cabeça. Cabeça não queremos brigar, queremos jogar. Isso aí. Vamos jogar. Queremos levar uma vantagem para a gente. Rapaziada, uma coisa que a gente pressionou lá na pré-eleção, quando o presidente falou, o que a gente pode fazer no clube se a gente passar nessa fase. Vocês já viram que o nome de vocês pode estar gravado no clube? Vocês podem chegar depois para o filho, mulher, para vocês e falar tudo. Eu tenho uma parcela de contribuição aqui mesmo. Sabe por quê? Porque a gente vai passar nessa porra dessa fase. E o presidente vai fazer tudo o que a gente vai fazer na porra do clube aqui. E eu vou chegar aos meus filhos e aos meus netos e dizer assim. Eu ajudei a construir a porra do Rio. E vocês podem também fazer essas coisas. Vamos fazer história. Vamos! Vai lá. Vem a voz do rei. Sempre feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu. Vem a voz do nosso caderno do Brasil. Vem a voz do ofensa. Assim como o nosso perdão, quem está se abrindo. Não deixe isso em caritação. Mãe do Brasil, amém Amém, Maria, Jesus, graças a Deus Feliz a voz da mulher, feliz a voz do vosso Cristo Jesus Santa Maria, meu Deus, rogai por nós os pecadores Aguarda a nossa morte, amém Um, dois, três, um Uma coisa sem resto Não abre a corra de paixão 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 Isso é claro, amor Uma podção Não abre a corra de paixão 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 Começou o prêmio. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa, rapaziada! Boa! Ganhou o time, todo mundo que entrou entrou bem pra caralho Isso aí O que é isso? É isso aí Mais forte Boa tarde Comemorando agora Outra chave Parabéns a todos aí pelo empenho Pela resistência Persistência Viraram um jogo muito difícil Muito difícil Parabéns Qualidade Jogaram bola Isso aí Com inteligência Vamos fechar É só falar uma coisa aqui, rapaziada Muitas vezes a gente Quando os psicólogos estão lá Que a gente tem vídeo Depois a gente vai fazer A brincadeira A diversão com eles ali É normal Com muitas vezes Ah, é um pouco chato e tal Mas a gente viu O que a maioria E a cada um jogador falou Das qualidades do colega que tava do lado Que era trabalho Então assim A gente O que prevalece Gente O que prevalece É a união do nosso grupo Jogue bem, jogue mal Ganha, perde, empata Mas o coletivo É o que nos faz forte E é o que nos vai levar Esse ano A gente conquistar muitas coisas Como a gente já conquistou O nosso primeiro objetivo Então assim É que nem o professor falou Tem que comemorar hoje sim Porque A gente não jogou Contra qualquer time A gente jogou com Um dos maiores Do Brasil Mas sábado a gente tem outro jogo já Importante Vamos descansar todo mundo Mas assim Parabéns A entrega de todos Não somente os que Estavam lá que começaram A gente que entrou O pessoal que tá lá fora também Sempre todo mundo gritando Ajudando o companheiro Então é isso aí rapaziada A união do nosso grupo Vai levar a gente Muito longe esse ano Bora Para nós que saia do céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso cada dia Senhor eu e o senhor Elevai nossa urgência Assim como nós perdomos Nossos devedores Não os deixeis cair infitação Mas lhe vai de tomar uma amém 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 Maria cheia de graça Senhor muito obrigado A todos os que estão recebendo Obrigado por todos os nossos Espósitos nessa vitória Amém irmã de Deus Como é para os nossos pecadores Agora em nome do nosso amor Amém Boa caramba Boa Boa Um, dois, três, amor Amém Boa Boa Boa